Vamos acompanhar a sessão plenária ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Declaro aberta a oitava... Declaro aberta a oitava sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no corrente ano de 2013. Passo em seguida a palavra ao senhor secretário Luiz Domínio Matos para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária realizada em 10 de abril de 2013, com a presença do ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Bujão Santos. Apregoado os seguintes processos. Referendo a medida cautelar na ação cautelar, ação direta e constitucionalidade de recursos extraordinários. Antes de pregoar o primeiro feito, eu comunico a vossas excelências a presença no plenário de juízes recém-postados na magistratura, participantes do terceiro curso de Iniciação Profissional para Magistrados, módulo nacional, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados em FAM. E alunos da Faculdade Atenas de Paracatu, Minas Gerais. Minha terra natal. Ministra Carmen. Diga-me, presidente. Bom, já que a senhora vossa excelência está evocando mineridade, chamo logo o processo de vossa excelência. Pois não. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, número 1229. Requerente. Governador do Estado de Santa Catarina, requerido. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Presidente, senhores ministros, eu peço licença vossa excelência, presidente, para fazer um resumo, porque esta medida cautelar foi requerida em 1995, diz respeito ao inciso 2 do artigo 14 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que estabeleceu como instrumento de gestão democrática das ações da administração pública a participação de um representante dos empregados no Conselho de Administração e na diretoria das empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, regulamentar, por processo eletivo, regulamentado, que veio a ser por uma lei estadual, a Lei 1178, de 94. O que se alegou é que essa seria uma forma de provimento anômala e que retiraria do governador do Estado a possibilidade de escolha por critérios da confiança dele governador para preenchimento de cargo nesses conselhos de administração e na diretoria das empresas estatais. E, portanto, alega a afronta ao inciso 2 do artigo 37 da Constituição. O relator originário, o ministro Carlos Veloso, deferiu, votou no sentido de deferir em parte a cautelar para emprestar a interpretação conforme a esse dispositivo da Constituição catarinense, afastando-se a sua aplicação quanto aos servidores de empresas públicas e sociedades de economia prestadoras de serviço público. Fez a distinção entre as prestadoras de serviço público e as que exercem atividade econômica. E, segundo ele, então, por conta disso, como ele fez essa distinção, não teria sentido a arguição de constitucionalidade da Lei Estadual 1178, que continuaria ígida para aquelas entidades que não fossem prestadoras de serviço. O ministro pertence, pediu vista. Quando retornou com pedido de vista, acompanhou o ministro relator. O ministro Eros Grau, então, pediu vista e trouxe, em 2010, divergindo, afirmando que não há, como é uma pessoa, que seria este empregado, que seria indicado, que ele não via nenhuma necessidade de fazer a distinção e nenhum agravo à Constituição na circunstância de a escolha recair sobre um empregado de uma dessas entidades. Então, eu pedi vista, estou trazendo, senhor presidente, e explicando por que estou seguindo a divergência, no sentido de não entender qualquer agravo, primeiro, por que não se trata de cargo de provimento comissionado, como é na administração pública que se tem. Segundo, por que nós tivemos aqui um precedente, de que foi relator, vossa excelência, presidente, a ação direta de constitucionalidade 238, no qual se tem que, no julgamento de mérito de 2010, este plenário assentou a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado do Rio, que determinava a participação de representantes dos empregados de empresas públicas e da sociedade de economia mista, na composição de suas direções executivas do Conselho de Administração e fiscal, mas na proporção de um terço, o que, inclusive, alterava a possibilidade de se ter a estrutura dessas entidades em face da lei das sociedades anônimas, porque aí o quantitativo realmente impedia que se tivesse aquela estrutura. Vossa Excelência ressalvou isso ao entender que teria havido um agravo ao inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 173, e por isso afirmou a incompetência do constituinte estadual fluminense para dispor de forma diferenciada. Porém, vossa Excelência ressalvou, em seu voto, que isto não impedia que as próprias empresas pudessem, elas mesmas, fixar em seus estatutos ou contratos a participação de empregados nos respectivos órgãos da administração, e que o Estado acionista poderia, portanto, escolher exatamente os seus empregados. Neste caso, o que se tem, como afirmado no voto do ministro Eros Grau, que divergiu, é que não se vislumbra, tal como ele entendeu e que eu estou acompanhando, qualquer eiva na circunstância de o constituinte estadual ter fixado a possibilidade de o acionista majoritário fixar, ter de fixar, que pelo menos um desses cargos seria exercido por empregado, ou seja, por alguém que integre os quadros efetivos da própria entidade. Porque, neste caso, o fundamento que vossa Excelência usou na ação direta 238 não prevaleceria aqui, porque o órgão se mantém de forma estruturada. Eu estou, portanto, fazendo a citação, não apenas do que significa este empregado que pode passar a compor, por indicação do acionista majoritário, que é o Estado, não vislumbro incompetência, porque, tal como afirmado pelos ministros Marco Aurélio e Carlos Brito, naquela ação direta 238, que votaram vencido, a matéria inserida na Constituição Estadual estaria na autonomia normativa dos entes federados para dispor sobre a organização das entidades do Estado, o que em nada estaria contrariando nem a autonomia do Estado, nem a autonomia, nem a atribuição, a competência do governador, porque ele tem de escolher realmente como acionista majoritário, porque o instrumento de gestão democrática previsto no inciso 2 do artigo 14 da Constituição catarinense, obedece rigorosamente a um princípio da Constituição e porque não haveria comprometimento ou qualquer transgressão à competência nacional do legislador, incluído aquele que elaborou a lei das SA, das sociedades anônimas. Por essa razão, senhor presidente, eu tenho um voto mais alongado, mas são essas as minhas razões, me coloco à disposição dos senhores ministros para qualquer dúvida e fazer até mesmo a leitura do voto, se assim se entender necessário. Estou tentando ganhar tempo do plenário e estou votando no sentido de acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Eros Grau e, portanto, neste caso, declarar, negar, é cautelar, indeferir a cautelar, que, aliás, como não houve a cautelar até hoje, está em vigor desde o advento da Constituição, ou seja, desde 1989 e nunca houve nenhum transtorno em sua aplicação. Eu estou, portanto, indeferindo a cautelar, seguindo, portanto, o voto divergente do ministro Eros Grau. É como voto, senhor presidente. Ministro Teorito? Estou de acordo com a divergência, senhor presidente. Ministro Rosa? Também acompanho a divergência, presidente. Ministro Fux não vota, ministro Tófio, ministro Tófio, ministro Tófio, ministro Tófio, ministro Tófio, ministro Marco Aurélio. Ministra, a liminar implementada pelo relator foi em que sentido? O voto do relator foi no sentido de deferir, em parte, para dar interpretação conforme ao inciso 2 do artigo 14 da Constituição, mantendo-se ígida a Lei Estadual 1178, de 94, no sentido de que afastava-se a aplicação daquela norma impositiva apenas quanto às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. E, aliás, afastava-se a aplicação quanto a estas. E mantinha-se a proibição... Prestadoras? Quando as prestadoras ficavam afastadas da aplicação. Quantas de mais, aquelas que exercem atividade econômica, ele mantinha a norma do artigo no sentido de poder indicar... E eu estou deferindo em todo. Presidente, colho da Constituição Federal, preceito a revelar que é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Cumpre e indagar o alcance desse preceito. Se é possível ter-se uma lei dispondo quanto à diretoria de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nós sabemos que ambas integram a administração indireta, pessoas jurídicas, de direito privado, e que, na primeira, daí o vocábulo, na nomenclatura pública, na primeira, nós temos capital, exclusivamente público, enquanto, na segunda, temos também capital privado. E, na segunda, geralmente, temos a forma de sociedade anônima, cogitando-se, portanto, de uma assembleia. Nós estamos aqui numa fase preliminar. Nós estamos apreciando o pedido de concessão de medida cauteladora. E dou ao artigo 10 da Constituição Federal alcance próprio, alcance que não pega a disciplina da diretoria de pessoas jurídicas e de sociedade de economia mista, mas de outros órgãos públicos em que se possa ter a discussão de interesses profissionais ou previdenciários dos trabalhadores e empregadores. Por isso, eu vou pedir vênia à ministra relatora para ir até um pouco mais além do que foi o relator, no que distinguiu o objeto das pessoas jurídicas, segundo a destinação dessas pessoas jurídicas, para entender que não se pode, muito menos mediante preceito que acaba por engessar a matéria ante as dificuldades de alteração, que é a carta estadual, não se pode em si deliberar sobre a obrigatoriedade de ter-se nas diretorias de pessoas ou de empresas públicas e sociedade de economia mista, trabalhadores. Defiro a eliminar em maior extensão. Senhor presidente, há duas posições claramente delineadas nesse processo, onde ainda se aprecia a outorga ou não de provimento cautelar, objetivando a suspensão de eficácia, seja de um preceito inscrito na Constituição do Estado de Santa Catarina, seja da lei estadual que disciplina a aplicabilidade no âmbito daquele Estado-membro dessa prescrição constitucional. O ministro Veloso, relator originário desta ação direta, e o eminente ministro Sepúlveda pertence, ambos deferem, em parte, a suspensão cautelar de eficácia dos preceitos normativos em questão, salientando que não têm, eles, aplicabilidade aos empregados de empresas estatais, vale dizer, de empresas públicas e de sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público, e condicionando a eficácia de tais regras, uma de índole constitucional e a outra de natureza legal, quanto às empresas estatais, apenas em relação àquelas que desenvolvam atividade econômica em caráter subsidiário da livre iniciativa. O ministro, eminente ministro, a Carmen Lúcia traz agora, no seu douto voto divergente, razões substanciais que a fazem acompanhar, então, a posição do ministro Eros Grau. Senhor presidente, eu, sem me comprometer com, já que estamos numa fase ainda inicial, mas, tendo em vista o longo período de vigência, tanto da regra da Constituição Estadual, como do próprio diploma legislativo local, a mim me parece não ser conveniente determinar a suspensão de eficácia, já decorridos quase 19 anos, pelo menos, do que se refere à edição da lei. E, considerada a data de 89, quando se promulgou a Constituição local, então, um período realmente muito maior. A mim me parece que, neste caso, a suspensão de eficácia poderia trazer mais prejuízos e mais problemas do que o acolhimento da postulação cautelar. Nesse sentido, com base nessas razões, senhor presidente, eu, então, acompanho a divergência para indeferir o pedido de suspensão cautelar. O meu voto também é nessa mesma linha, do indeferimento da cautelar, pelos mesmos motivos, ou seja, o tempo decorrido, desde a promulgação, a Constituição, igualmente, da lei, ora impugnada, enfraquece, sobremaneira, o pedido de cautelar. E cautelar, razão pela qual também eu voto pelo indeferimento. Presidente, só para... Porque o ministro Fux substituiu o ministro Eros Grau. São três que não votam. Então, neste caso, ele fica redator para o acordo, ou o ministro Ricardo Lewandowski, como é que é só cautelar? E... Lewandowski... Ele que substituiu o relator, mas prevaleceu para cautelar o voto do ministro Eros Grau. O voto do ministro... Então, só para eu saber para onde eu mando o processo, porque ainda é físico. O voto é excelente. Certamente, o meu antecessor não pode lavrar o acórdão e a posição dele foi... Está cautelar. E a posição dele foi vencida, não é? E aí, então, lá para o acórdão e volta para a relatoria. Então, eu penso que seria o sucessor do ministro Eros Grau, não? Para cautelar. Para cautelar. A relatoria continua com o ministro... Sucessor do Carlos Veloso. O ministro Fux substituiu o ministro Eros Grau. Relatoria. Há uma norma no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Eu me refiro ao artigo 38, inciso 4º dele, que diz o seguinte. O relator é substituído em caso de aposentadoria, e foi exatamente o que aconteceu, bom, pelo ministro nomeado para sua vaga ou pelo ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor acompanhando o voto do relator para lavrar ou assinar os acordos dos julgamentos anteriores. Mas não foi. Esse julgamento aqui não é anterior à abertura da vaga. Então, aplique-se realmente a regra do 38, inciso 4º, a linha A. Vale dizer o ministro sucessor. Pois é, mas para cautelar, a relatoria da ADIM continua com o ministro Carlos Veloso. Mas se o ministro Carlos Veloso não tivesse aposentado, então continuaria ele ainda que vencido. Então é do ministro Lewandowski. É porque realmente aqui não há julgamento de mérito. Não é julgamento de mérito, por isso que eu digo para quem que eu mando os autos, porque são físicos. Só para evitar que depois o presidente... Sim, eu estou lendo essa... Não, eu tenho 4 mil processos do gabinete, uma mais ou uma menos, não fará diferença. Mas, pela leitura aqui, o relator, que seria o ministro Veloso, artigo 38, é substituído. Então, inciso 4º, em caso de aposentadoria, aposentadoria, que é a hipótese, pelo ministro nomeado para a sua vaga, que seria eu, ou pelo ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando do relator para lavrar ou assinar os acordos dos julgamentos anteriores da vaga. Anteriores à abertura da vaga. Como esse julgamento foi concluído hoje, portanto é posterior. Realmente, e aqui pela linha B, o primeiro voto vencedor teria que ter acompanhado o voto do relator, que não foi o caso. Então, o processo vem para mim mesmo. Está bem. Eu suscitei, é só para evitar que depois a gente tenha que mandar para a presidência. Não, não, foi bem oportuna a manifestação da vossa excelência. Querida, cautelar. Decisão majoritária vencido o relator, ministro Marco Aurélio. Sepúlveda pertence. É, o relator, ministro Sepúlveda pertence, ministro Marco Aurélio. Agora, de qualquer maneira, a lavratura do acórdão da cautelar seria do ministro Fux. Acho que o ministro Fux, não é? E aí o processo volta para mim. Sim. Para a redator do acordo, é designado o ministro Luiz Fux e para a relatoria da... da ação cautelar. Ministro Ricardo Lewandowski. O julgamento, como é que ele vai lá? Bem. Com esse aqui. Obrigado.